Boa tarde a todos e todas. Obrigado por terem ficado e agradeço muito àqueles que, sobretudo, que vieram, propositadamente, para esta parte aqui do Congresso. Eu vou apenas dar início formal, digamos, a esta breve sessão, convidando o Dr. João Luís Souza, representante da Editora Vida Económica, para dar as primeiras palavras e depois passo a palavra ao Professor Alvaro Garrido para fazer a apresentação do livro. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Em nome da Vida Económica, gostava de vos dar as boas-vindas a esta nossa sessão de lançamento do livro Resonância e Sociologia Pública. E queria dizer-vos que, para a nossa Editora, é um grande privilégio estar aqui hoje na sessão de lançamento deste livro, que alargou o nosso portfólio e, ao mesmo tempo, desenvolve o leque de livros que já temos em colaboração com a Faculdade de Economia de Coimbra. Uma colaboração de longa data, julgo que começou há mais de 20 anos, mas deve ser a Faculdade com quem temos desenvolvido mais trabalho em articulação com os professores e que produziu mais frutos em termos de livros e de dados. Por isso acho que a obra do Professor Elísio Stank é muito oportuna, nos tempos de incerteza que vivemos, em que havia uma série de coisas que nós dávamos por adquiridas, mas que chegamos à conclusão que não estão assim tão adquiridas e, infelizmente, nós hoje enfrentamos a tecnologia do século XXI e a barbárie da Idade Média ao mesmo tempo que era algo que nós nunca tínhamos pensado. Mas eu acho que é nestes tempos que nós vemos a importância do conhecimento, a visão também transversal sobre os fenómenos da sociedade e, por isso, o trabalho do Professor Elísio Stank acho que para nós enriquece muito o nosso portfólio de livros. Por isso, muito obrigado pela vossa presença e tem que nos dar sequência à sessão da apresentação e passar ao professor Elísio Stank. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Começo por cumprimentar o autor, que é a estrela aqui da noite. Já estamos todos maçados, mas, ainda assim, tem aqui um bom grupo de colegas e amigos. Um cumprimento também ao Dr. João Luís de Sousa, bem-vindo à Faculdade de Economia. Como disse, já é presença à sítula, já editou vários livros de docentes da causa, da casa. Tarei que o António Casemiro Ferraro será o campeão, não é? de edições na vida económica. Quero agradecer muito esta gentileza, este gesto muito afetuoso de um bom colega e amigo, o convite que o Elísio Stank fez para dizer alguma coisa na apresentação do seu livro. Eu tive a oportunidade de ler em PDF, de ler rapidamente. Não consegui hoje terminar a leitura, porque o livro é grande e é denso, da versão impressa que me chegou ontem ou anteontem, que vou procurar dizer alguma coisa que faça sentido, sem precisar de fazer muito esforço para vos persuadir de que vale a pena ler este livro, que é esse o objetivo de uma sessão de apresentação, além da amizade que nos une. Em primeiro lugar, é difícil e é um pouco ingrato sempre fazer a apresentação de um livro que consiste, basicamente, numa coletânea de textos. É disso que se trata. De ensaios académicos e de artigos mais curtos, já publicados no jornal, neste caso no público. Creio que devemos começar por elogiar o talento de cronista de imprensa que o Elísio foi construindo. Houve claramente um amadurecimento dessa arte. E o Elísio é hoje, ou desde há algum tempo, uma pessoa que lemos com muito prazer e que muita gente lê e que influencia a opinião das pessoas e que nos ajuda a interpretar criticamente aquilo que se passa à nossa volta. Porque é esse o objetivo da sua grande generosidade ao escrever para os jornais e ao expor-se da maneira que se expõe um académico como ele é, irreverente, interventivo e que está sempre inquieto. Quer dizer, eu sempre conheci o Elísio muito inquieto, quer nas nossas conversas informais e circunstanciais de corredor, quer na sua vida académica em geral e nas mil viagens e itinerâncias que faz e que continua a fazer. Aliás, o Elísio aposentou-se e está ainda mais ativo do que é o que se sauda e elogia. Já vão longe, e não muito longe, talvez, o tempo em que os sociólogos estavam na ribalta do espaço público como intelectuais académicos intervenientes e capazes de descodificar, sempre aptos para descodificar o sentido das coisas, abrindo pistas inteligíveis para mudar o mundo ou para o compreender melhor. Entretanto, os sociólogos foram, em geral, substituídos por pessoas da ciência política e creio que perdemos muito com essa substituição, em geral, não creio de ser indelicado para ninguém. Mas este livro do Elísio, na verdade, é um regresso a essa condição do sociólogo que intervém no espaço público e é, como ele próprio define um livro e, aliás, nos textos de abertura, nos agradecimentos e no prefácio, já vou falar disso, isso também é sublinhado, é um exercício de sociologia pública e assumido enquanto tal. E, na verdade, é um conjunto de ensaios, um conjunto de textos, um volume coletivo, mas muito criteriosamente compilado, creio que esse trabalho deve ser elogiado também, reconhecido, porque é uma evidência, que se dirige a um público mais amplo e diverso e não apenas a uma audiência académica. O Elísio tem esse talento, tem essa tarimba, tem-na cultivado nos últimos anos e bem, como disse, mas não deixa de ser um livro autobiográfico, ou seja, o Elísio já troquei impressões com ele há dias e ele, de alguma forma, recusou ou resistiu a considerar este livro autobiográfico, mas é autobiográfico e, desde logo, nos agradecimentos, o Elísio traça quase o itinerário do percurso da sua vida, evocando várias vezes, essa referência aparece muitas vezes no livro, a tese do Wright Mills, História e Biografia, este balanço entre o tempo em que atuamos e o sujeito que somos ou que se vai fazendo, no tempo e nos espaços, na inter-relação com as pessoas, e, na verdade, o Elísio evoca aqui o seu percurso desde ao Estrela, que é uma marca da sua maneira de ser, o Elísio é alentejano com muito orgulho, os tempos do Liceu de Faro e das Aventuras, lá pela Via Formosa, que ele não revela plenamente, Moscavide, Lisboa, Campo de Oric, a sua condição de operário, que eu acho que ajudou o Elísio a ler o mundo de uma maneira muito mais completa do que a simples experiência de académico, se ela fosse exclusiva, julgo que isso marca muito o percurso do Elísio e também as suas escolhas académicas, nomeadamente o doutoramento, a experiência também de trabalho de campo que fez na indústria do calçado, em São João da Madeira, há anos atrás falávamos muito disto, e depois o Isqueteia, Feuque e o César, este triângulo do seu percurso académico, que o Elísio evoca várias vezes, sempre com memórias muito gratas do Isqueteia e dos seus professores, e do núcleo fundador da Sociologia em Portugal, ligado ao GIZ, a análise social, é a figura da Débora de Cedas Nunes e seus discípulos, e depois há o núcleo inicial dos professores do Isqueteia, que fundaram a Sociologia Moderna em Portugal, de parte, pois, com as dinâmicas que aqui em Coimbra e nesta faculdade e no SES se estabeleceram. O livro tem os agradecimentos do Elísio, que são mais do que um agradecimento, escritos no invejável lugar de Salvador da Bahia, por onde ele tem andado exilado ultimamente, é quase uma síntese autobiográfica, ele faz tantos agradecimentos, que eu, jucosamente, quando estava a ler, perguntava, então, e o Cão? Então, e a Eva? E está lá, e está lá, na parte final, é claro que está, é com um grande destaque, e eu acho, aliás, que a Eva, que é uma cadela que nós adoramos aqui no Ficulado, tem algum faro sociológico, se me permite, só pode ter, e, de facto, há aqui um grande afeto que é dirigido ao setor canino da família, que é muito engraçado na parte final e que se esperaria do Elísio. O livro tem um prefácio inusitado, eu diria inusitado porque não estava a contar que tivesse um prefácio do Luís Osório, nada contra, nem a favor do Luís Osório, é um jornalista, um escritor conhecido, mas é um prefácio muito elegante e que acrescenta alguma coisa ao livro e que o enquadra bem a essa função de um prefácio, ou seja, sublinha bem o Luís Osório, que, ao que sei, nem sequer tem uma relação de amizade profunda, nem de grande proximidade com o Elísio e, portanto, é despertencioso e neutro, destaca a dimensão de intervenção pública, os públicos a que se dirige o livro, e diz uma coisa muito engraçada, na qual eu me revejo e alguns dos amigos do Elísio creio que também entendem bem o que o Luís Osório quer dizer, que, de alguma forma, o Elísio apresenta-se neste livro, aqui e ali, não explicitamente, como um vencido. Não um vencido da vida, mas alguém que já acumulou muitas derrotas, mas sabe que um dia vai vencer. E isso faz parte da perseverança dos irreverentes e das pessoas que têm ideias, lutam por elas e trabalham, inscrevem-se, mostram-se no espaço público e têm essa generosidade que todos invejamos ao Elísio, sempre envolvido em combates. Umas vezes perde, outras vezes ganha, mas muitas vezes tem perdido e isso significa o que significa. Bom, e na verdade isso é bem salientado pelo Luís Osório e é salientada também a imensa importância que este livro e os vários textos que ele reúne podem ter para elucidar as grandes questões do nosso tempo, na verdade. Esse exercício de sociologia pública que o Elísio aqui faz, o Elísio é um sociólogo de corpo inteiro e de mão cheia, que de facto tem um domínio muito, muito sólido da teoria sociológica, de vários campos, independentemente das suas várias especialidades que se refletem, de facto, na estrutura do livro e no tema dos principais artigos, o Elísio é um sociólogo, com uma formação muito sólida, que faz jus ao grupo de sociólogos desta casa, que nós muito admiramos e onde tenho bons amigos. Agora, indo um pouco mais fundo, sem demorar muito, no livro, porque eu julgo que essa é a chave de leitura, ou seja, é o conceito e o ultinador deste livro, e não é por acaso que ele está no título, eu diria que há um conceito absolutamente central, que tem seduzido muito o Elísio, que eu conhecia mal, eu não sou sociólogo, não tenho um desvio sociológico e leio muito a sociologia e filosofia, mas também me seduziu a mim, que é este conceito de ressonância do Arbut Rosa. O Arbut Rosa deu-nos o privilégio há dias de fazer uma conferência, à distância não pode estar cá, mas há de vir, e na verdade esse conceito de ressonância, que é quase exclusivo dele, mas não é completamente inédito, que eu saiba, na filosofia, que tem algumas aproximações, na filosofia política e social também, como ele próprio define, é um estado de liquefação humana, que nos religa ou convida a religar ao mundo através da solidariedade e da compaixão humana, e através do compromisso com os problemas do nosso tempo. Na verdade é um conceito muito sedutor, muito oportuno no tempo que vivemos, digamos que o Arbut Rosa nos convida a procurar um remédio, uma solução compensatória para a aceleração do mundo e do tempo, é esse o diagnóstico, o problema sociológico que é desde logo formulado, aliás, a introdução dirigida pelo Elisa é muito intencional e é muito boa do ponto de vista da solidez teórica, parece-me, e logo na primeira fase ele coloca o problema, colocas o problema, a aceleração do mundo, que tem sido um dos traços marcantes das últimas décadas e marcado ainda pela chegada brutal da pandemia, experiência recente distópica que tivemos, e na verdade este conceito pode ser particularmente importante no momento da crise ambiental global que nós vivemos, acho que é mais do que o problema das alterações climáticas, é uma crise ambiental global, é isto, é a mãe de todas as crises e que interlaça, intercepta diversas crises do sistema, é uma crise profundamente sistémica, este conceito pode ser um antídoto para um dos grandes medos da modernidade, ainda que nos tenhamos tornado donos ou nos tenhamos apropriado excessivamente da natureza, recebemos na verdade que ela nos fique indiferente ou que se vir contra nós, e esse medo já teve vários nomes na sociologia, pode ser a alienação do Marx, o desencantamento do Weber, a reificação do Lukács ou até o absurdo do Camus, portanto há aqui imensas ligações que podem ser estabelecidas e na verdade o Armut Rosa, além de ser um sociólogo que comunica muito bem e que transmite muito bem as coisas, as ideias, tem uma fecundidade imensa e um diálogo muito profundo com o nosso tempo. Na verdade o conceito de ressonância remete para a questão muito clássica das relações, ou da reconstrução das relações entre natureza e cultura, que nós encontramos, quer dizer, à sua maneira no Gota, no Pessoa e por aí fora, não vamos fazer essa viagem, o Elísio não o faz, não é esse o objetivo. Eu parece-me que este livro fez-me lembrar muito aqueles textos que nós, para tentarmos interpretar o sentido do desnorte de um determinado tempo, vamos revisitar ou reler a exemplo de um Stefan Zweig, O Mundo de Ontem, por exemplo, é quase uma cronosofia o teu livro, ou seja, é uma reflexão que intercepta as diversas dimensões dos problemas atuais, mas que joga muito com a história e com o entretempo, ou seja, com a projeção de um futuro sombrio, quer dizer, nós estamos exaustos, estamos a ficar exaustos de tantos diagnósticos sociais sombrios, ainda hoje na sessão de abertura deste coloque, isso foi visível, há um certo cansaço de diagnóstico pessimista, mas ele é inescapável com as evidências que vemos, mas na verdade este livro não nos conforta muito a esse nível, que eu julgo que agrava o sentido desse diagnóstico, embora o Elísio apresente várias alternativas, e ele é um nome de alternativas. Além disso, colocando-se assim nesse colante das cronosofias, ou seja, nessa reflexão sobre o sentido da história, na verdade, no ensaio inicial, eu diria que o texto mais importante deste livro, os textos são todos importantes, mas talvez o mais importante como chave de leitura e para abrir a sede de leitura dos textos que depois vêm nesta compilação, é a introdução que o Elísio escreveu, que é uma introdução muito intencional, muito densa, em que ele percorre a teoria sociológica em vários campos e em que defende a determinada altura uma nova teoria da história, desmonta criticamente o projeto civilizacional baseado nesse equilíbrio instável, que vem da modernidade iluminista, no fundo é a crítica contundente e final, cujos escombros nós já estamos a ver, àquilo que o Benjamin chamava a ideia burguesa de progresso, não é? A teleologia do progresso que não se está a cumprir e que está a chegar a uma crise sistémica, que para os historiadores como eu é inquietantemente semelhante à crise erosiva, estrutural, mas lenta, larvar que vem do século XIX dos sistemas liberais oitocentistas, que na verdade tiveram o seu golpe final na Grande Guerra e depois na Grande Depressão. A grande transformação do Polanyi faz esse diagnóstico com uma frieza e lucidez incríveis, todos conhecemos, dizendo que os três pilares da civilização do século XIX, o equilíbrio falso entre potências, o padrão ouro internacional e o capitalismo industrial e financeiro, sussurbraram na Grande Guerra e depois sussurbraram duas vezes às mãos do totalitarismo fascista e nazi com a Grande Depressão. E na verdade isto é tudo demasiado semelhante. Há uma crise sistémica do modelo de representação política que levanta questões também, muitas similitudes de diagnóstico e de registro teórico ou de interpretação teórica com aquele conjunto de autores que para mim são muito sedutores até quando estudei os temas da economia social, andei por lá, dos solidaristas franceses, que se expressaram muito na Terceira República Francesa, o Lyon-Boujois, o Diogli, alguns depois foram cooptados pelo corporativismo reacionário, porque de facto qual era o grande diagnóstico dessa gente e o Durkheim também por lá andou, porque também teve um veio solidarista, o Luiz Mir Ferreira domina isso muito bem. O grande problema daquela época, na transição do século XIX para o século XX, era a destruição dos laços sociais. Era a destruição das sociabilidades tradicionais e das possíveis socialidades alternativas com o impacto tremendo da industrialização e o fenómeno do palparismo da civilização industrial. E na verdade havia à esquerda e à direita, não se pode pôr isto à esquerda e à direita, mas entre os liberalismos e os socialismos, uma dicotomia de formas ou ideias de organização da sociedade, mas não tardou que as terceiras vias tenham surgido através da doutrina social católica, do posicionamento dos papas sociais e tudo isso. Mas na verdade os solidarismos vieram fazer esse diagnóstico, defendiam uma certa ideia de interdependência social, o reformismo social, o estado de providência na sua versão liberal e um casamento arriscado entre o demoliberalismo que existia naquela época em vários sistemas políticos e o reformismo social que estava acusado pelos socialismos, quer utópicos, quer revolucionários. É interessante que, com base no Arma Torosa e noutros autores, o Elísio se coloca numa espécie de apologia do novo solidarismo, ou seja, um solidarismo para o nosso tempo, que vai resgatar boa parte desses diagnósticos sobre o problema da anomia social, que é o grande problema que o Durkheim diagnostica, em 1901, salvo o erro, o livro da anomia social, juntamente com outros sociólogos, aliás de formação católica, como o Lbarques e outros. E na verdade há muitas similitudes entre esse contexto de viragem do outro século e o contexto atual que nós vivemos, em termos de uma nova anomia social, destruição dos laços sociais, etc. E, portanto, não por acaso, o Elísio volta muitas vezes no texto, em vários textos sobre temas circunscritos, a essa crítica da concepção evolucionista de um futuro pré-determinado, à ruptura da crença no progresso que vinha de 800 e à necessidade de se reconstruir hoje uma solidariedade humana, a nível local, feita de pequenas escalas que resgate, de algum modo, a esperança. A segunda parte do livro é basicamente uma coletânea de textos, isso não diminui a sua importância. Muitos de nós leram os textos que o Elísio foi publicando no jornal, ele tem sempre a gentileza de enviar a um grupo alargado de amigos, creio eu, em primeira mão os artigos que publico, que eu costumo ler, ou no jornal, e percorrem, na verdade, os seus temas favoritos. Ou seja, a sociologia do trabalho, a sociologia do sindicalismo e dos sindicatos, onde o Elísio tem publicado muito e bem com o Hermes Costa, nomeadamente, a sociologia das classes sociais e a problemática sociológica da classe média, nomeadamente em Portugal, muito bom, o livro do Elísio que todos conhecemos sobre a classe média em Portugal, Ascensão e Declínio, uma ascensão muito tardia e muito rápida e o declínio igualmente vertiginoso que nós hoje bem percebemos, ou seja, o fenómeno das classes médias em Portugal é semelhante à compressão temporal do fenómeno da industrialização. Tivemos-la tarde e depressa ela se comprimiu ou praticamente desapareceu, é muito interessante, e depois toda a produção académica do Elísio sobre a universidade, sobre os movimentos, juvenis, estudantis, beneficiei muito aquele livro que o Elísio publicou com o Rui Bien, que foi um projeto que vocês fizeram há uns anos, e as posições incómodas, acutilantes e muito importantes que o Elísio teve a coragem de tomar e continuar a fazê-lo sobre a praxe académica que, não sei se estou a causar os dados, mas ainda estão a esta hora, é, em geral, uma grande possibilidade cultural. Bem o sabemos. E o Elísio tem tido a coragem de o dizer no espaço público, em debates com estudantes, e teve uma intervenção muito importante, foi das pessoas mais ativas e intervenientes no Conselho Geral da Universidade de Coimbra, nomeadamente intervindo sobre essas questões e sobre o sentido da universidade de 2016 a 2020, se não estou a ir. Portanto, pela segunda parte do livro, perpassam textos sobre todos estes temas muito interessantes, sobre o desatino da universidade nos últimos tempos, para onde vai a universidade, um clássico também da Sociologia. No final, ainda um conjunto de textos mais recentes, mais datados, sobre a pandemia. O Elísio escreveu a partir de vários lugares, nomeadamente a Alemanha, onde também se exilou. Ele exila-se muitas vezes, em vários sítios, escreve daqui e dali, a perspectiva de volta sempre, quando ele foge para aqui ou para ali. E, por fim, alguns textos também, além da pandemia, sobre a guerra na Ucrânia, recentemente, tema sobre o qual o Elísio tomou também posições públicas muito desassombradas, que são conhecidas e que me parecem justas. Quero dar os parabéns ao Elísio pelo desassombre de ter publicado este livro. Este livro não é só a compilação de um conjunto de textos que andavam por lá perdidos. É um livro de grande qualidade e muito bom para animar debates na academia e fora dela, de leitura conveniente para decisores, estudantes, pessoas que se interessam pelos problemas da sociedade portuguesa e que querem transformar o mundo para melhor. Está de parabéns também a vida económica e quem saúda a presença. Obrigado. Antes de tudo mais, agradecer a intervenção, extremamente bem elaborada, apesar de nos parecer muito espontâneo, discurso espontâneo, mas muito pensado. E agradecer, enfim, as palavras simpáticas do professor Alva Garrido, com quem mantenho uma ligação também muito ressonante desde há bastante tempo. E, portanto, eu estou apenas disponível, se porventura alguém quiser interpelar-me acerca daquilo que foi dito, que realmente reflete bastante daquilo que é o espírito deste livro. A inquieta, já agora vale a pena sublinhar um aspecto. Eu comecei a escrever e a pensar na estrutura do livro quando, no início da pandemia, quando estava na Alemanha, de fato. E essa, digamos, todo aquele embate brutal que todos nós vivenciámos, não é? E na cidade onde eu estava, a cidade de Iena, a Universidade de Iena, que é uma cidade pequena, no meio de muita vegetação, muita natureza, aquele embate inicial que levou as pessoas ao recolhimento e ao confinamento absoluto, exprimiu-se também na própria exuberância da natureza que ganhou uma nova vida naqueles dias. Ou os pássaros, os animais, sentiram-se como que libertos de uma certa pressão, enquanto que os humanos pareciam escondidos nas varandas a assinar-nos aos outros meia metropolitados. E foi esse ambiente que acabou por influenciar também a abordagem e a intenção que eu tentei pôr em prática de elaborar uma reflexão, digamos, que no fundo era uma síntese, quer dizer, isto não é uma autobiografia, mas é, digamos, é o assumir de aspectos da própria biografia, de como é que esses aspectos se interferem nas nossas escolhas, nas nossas linhas de reflexão e de abordagem no campo académico onde nos situamos, não é? Portanto, é um exercício que a mim me deu grande prazer também em escrever e ao mesmo tempo procurei selecionar alguns dos textos que tenho publicado nos últimos tempos, que me pareceu que, digamos assim, exprimem também esta atitude e esta preocupação em torno de variados temas e, sobretudo, em torno à preocupação e à apreensão, como muitos de nós partilhamos, com os atuais destinos do mundo e com, enfim, todas as perplexidades com que nos afrontamos em variados domínios e onde este Congresso aqui também exprime, digamos, um território e uma área onde, obviamente, que é central, que é um pilar fundamental das nossas sociedades, que é o mundo liberal, que tem implicações em todas as outras dimensões da vida e esse, digamos, esse pilar esteve, obviamente, não podia deixar de ser, não podia deixar de ser, esteve presente em várias das dimensões que eu procurei, digamos, explorar aqui neste livro e, ao mesmo tempo, também apresentar uma breve síntese acerca da sociologia pública, acerca do papel do sociólogo, o papel do cientista social na sua relação com outros públicos para além do público académico, que importância é que isso esteve no passado, que importância é que tem agora e que pode vir a ter no futuro, não é? Portanto, apesar desse alegado derrotismo, eu acho que o derrotismo não é tão assumido quanto isso, porque, aliás, eu começo o livro por citar uma frase que aqui há, há uns anos atrás, ali numa das paredes próximas de uma universidade brasileira onde eu frequento, pelotas, sabe, os sexos que têm uma ligação, pelo menos, arretiva com aquela universidade e onde chamam a atenção, embora não seja inédito, mas uma frase escrita para os estudantes que dizia o sistema é mau, mas minha turma é legal. Ou seja, explorar essa parte também positiva dos afetos, né? Nos interstícios do sistema, por muito opressivo que ele seja, a natureza humana tem capacidade também de se reinventar e de reinventar as suas relações e os espaços da sociabilidade mais amigáveis, mais solidários. E eu acho que isso é um potencial que eu pessoalmente acredito que seja a partir daí que a sociedade tenha capacidade de se reinventar e voltar a ganhar um novo reequilíbrio e uma nova coesão. E é isso para já que eu, com isso que eu terminava. Obrigado. 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 Obrigado.